Fala galera, mais um desafio lá então pessoal, mais um corajoso, que não é de Guaracambique, é de Belfort Rose, certo? Certo. Marcos Vinicius? Isso aí. Vai avançar? Pra cima. Pra cima, falou que mais cedo ele tava na dúvida se ele tava preparado, agora ele tem certeza que ele não tá preparado. Desafio 146, correto? Desafio 146 pessoal, são quase 150 participantes. 11 ganhadores do prêmio de 500 reais, Marcos vai disputar aqui pra bater o recorde em 7 minutos, ou com o velaricão de 5 minutos. Matheus, pode trazer a pizza, por favor. Essa é a laricão. Se você acha que consegue comer uma pizza dessa em 5 minutos, vem parar com ele e ganhar dinheiro. Preparado? Preparado. Agora ele tá preparado. Vamos lá pessoal, 3, 2, 1, valeu. Isso rapaz. A primeira sempre é a mais forte, hein pessoal? Primeira dentada é a mais forte. Pessoal, o nivel forroxo aí, ó. Vamos vir pra cá e parar também. É tempo for corajoso. Se eu não me engano, é o primeiro que vai forroxo, não. Não consigo lembrar mais, né? Eu te vi muita gente na baixada. Eu não lembro se dá forroxo. Cortou em 4 fatias, pessoal. Vou botar um incentivo na mesa, quando ele come. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 2, 4, 5. 500 reais se ele comer em 5 minutos. E mais 200 reais se ele bater o recorde em 3 minutos, pessoal. É o recorde de uma hora em 3 minutos e 2 segundos. Wagner da Cerâmica. Wagner, será que vai bater o seu recorde, Wagner? Será que é só o Corbucci que vai conseguir fazer esse recorde, pessoal? Comenta aí se ele acha o Corbucci que consegue. O recorde é 3 minutos e 2 segundos. 1, 4 já foi. 1, 4 já foi. Ou dá 3 minutos e 40 para 1, 8 e 20. Tá bom, 1, 4 do tempo. Bora, bora, bora. É só dar uma peça para baixo aqui. É, tá dividido. É, beleza. Pessoal que estiverem assistindo, que estão gostando, já curte a gente, segue a gente. Por favor, pessoal. Algumas plataformas têm entregado um pouco o nosso conteúdo, então se você puder ajudar a compartilhar, comentar e curtir, eu te agradeço. Valeu. 3 minutos ainda, está indo para ver a pizza, pessoal. Bora, 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 bora. Ele insistiu bastante com o Corbucci, está pegando um golzinho. Dá umas mordidas, dá uma bolinha. Pessoal, quem bater o recorde leva o troféu do Sassu do Arigão para casa. Quem comeu em 5 minutos leva a caneca do desafio, mais uns 500 reais. A família do Marcos está assistindo ainda a torcida, né? Cara... Cunhado, cunhado está aí, ex-cunhado. Ô, cunhado, ó, se ele não levar, você vai voltar. Você vai vir aqui representar, hein? Está contando contigo. 2 minutos. Matheus está aí na live assistindo também. Está indo bem. Matheus... Sumiu, falou que ia bater o recorde, né? É, Matheus, vai voltar, meu amigo. Vamos bater o recorde. O partido foi bem. Sumiu muito rápido, ganhou uns 500 reais. Ele está guardando o contrato, né, Matheus? Esperou 12 meses para vir levar o prêmio do recorde, né? Já estou bem. Já? Ah, não. O que é isso, pessoal? Não, 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 não. Quen, 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 quen. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Eu acho que tem alguém aí que ele quer levar essa metade dessa pizza aí para apagentear. Aí, Rafael, vou levar para você aí. Aí, Rafael. É a sua. Tirou a onda? Não, Rafael. Só não ganhou para o de você. Vai levar você para a pizza. Isso que é aqui, pessoal. Pessoal, obrigado pela audiência. Vamos por essa vez. Você quer participar, vai no WhatsApp direto de lá. Chama a gente ou vai no WhatsApp, que é melhor. 50 reais de atraso de inscrição. Se não comeu, você leva o sobropagado. E nada a perder. Você vai sair de barriga cheia. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.